Protoss covarde e insuportável. Tassadar não vai fugir da minha ira pra sempre. Eu o encontrarei e... Que legal. Sass morreu. Jura? É uma pena que Cerebrados nunca morrem de vez. Imagino que a Supermente vai fazê-lo renascer logo mais. Não, não vai. Os Protoss conceberam um novo tipo de ataque. Forte o bastante para impedir nosso renascimento e intimidar a própria Supermente. Então é isso. O plano de Tassadar era só uma distração. Eu não devia ter subestimado tanto. Senhor Mestre, a caça de Sass saiu do controle e está ameaçando o aglomerado de colmeias. Cerebrado, você precisa erradicar a caça descontrolada para impedir que ela arrase tudo. Eu cuidarei dos Protoss. Beleza, então vamos começar a missão. Não, temos base. Não tínhamos base. Não tínhamos base. Agora tem. Não tínhamos base. 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 O que é isso? Finalizado no terreno em volta aqui, não sei o que que é, se é uma ilha A estratégia sempre vai ser as mutalísticas Então é isso que pra mim é a melhor unidade dos velhos Ainda mais quando você comba ela com as outras E consegue atacar a unidade voadora Na verdade a gente ataca a terrestre Não estou usando a última parte Faz tanto tempo que eu não grave Starcraft Acho que eu não ia Outros zeraram aqui Poxa, mataram meu bichinho Beleza, vai lá pegar minérios 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 Eu preciso construir os negócios para espalhar gozos Senão a gente vai ficar aqui parado só nessa área que tem gozo Camorra evolutiva A base deles é bem de cara aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Precisamos de minérios adicionais Vamos lá 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 Estão usando o suzerão de transporte. Tem uns negócios de esporos aqui em cima. Não é assim que terminar o anto que a gente começa a produzir nossas mutaliscas. Por enquanto dá para se defender o que a gente tem aqui. Vou até deixar construindo outro negócio de colônia para a gente ter mais larvas. Para acelerar o processo. Acho que isso é suficiente para a gente matar os suzeranos que vão vir na nossa base depois. Pelo menos contra unidade voadora a gente está bem protegido. Agora vou construir um aqui para proteger de unidade terrestre. Caso venha alguma que consiga desembarcar. 200 para construir meu antro. Agora vou juntar. Só deixar construindo esse negócio aqui. Agora vou juntar. Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos vergonhares aqui e um problema para nossas torres. Acho que o cara quer um pouco ela, mas ela sempre espera. Opa! Onde? Os ataques não estão tão fortes por enquanto. Agora que a gente vai começar produzindo esse exército aqui, acabou para eles. Estratégia infalível de mutaliscas infinitas. Ainda mais vocês continuam enviando seus urgenidios. Vamos vergonhares aqui. Vou botar uma torre de corpo a corpo aqui. Torre terrestre. Vamos vergonhares aqui. Tem umas torres ainda muito construídas. A lagarde de esporas ali, não sei porque as minhas hidradiscas vêm aqui também Vou fazer uns erguidos de peso aqui só para mandar em cima das torres Enquanto a gente ataca com as outras Foi isso que aumenta a velocidade dele, agora ataca aérea de novo Nossas forças estão sendo atacadas, a revolução está no mundo Vamos lá pegar esses minérios pela gente Ok Ok Nossos forças estão sendo atacadas Ok 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 Todo mundo pronto Todo mundo feliz Lá vai o enxame O negócio de gás desespero aqui mal isolado Como eu vou coletar esse gás? Ok 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 Um monte de gás Estão cheios de manutos e a gente destruiu todo um down de voadora Até agora eu não quero fazer nada, por que isso aqui está verde? É uma parasita, tem um infestador então Então volta só um grupo ali que você vai atacar lá na base Beleza, foi tudo Vamos 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 O que é isso? Eu só tenho mais alguns lugares que podem ter base Se eu tivesse optado por unidades terrestres eu com certeza teria me ferrado nessa missão O que é isso? 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 O que é isso?